Bom dia galera do terceiro ano, coisa boa estarmos juntos mais uma semana, vamos aí retomando nossos estudos, que Deus abençoe vocês e os guarde, amém. Pessoal, na aula passada nós estávamos estudando as paisagens, nós falamos muito sobre um artista chamado Peter Bruegel e hoje nós vamos dar andamento ao nosso livro, entrando em um novo capítulo chamado Inventando o Mundo. Logo na abertura do capítulo nós temos um menino desenhando e desse desenho saem do dinossauro, planetas, extraterrestres, super heróis, né? O que nos leva a imaginar que ele está usando a imaginação, né? Vamos aí abrir o nosso livro na página 16, que é essa aqui que a tia está com vocês na tela. Nós vamos fazer a leitura, acompanha a leitura aí também, tá? E aí a tia vai parando para fazer as explicações, ok? Vamos lá. Na unidade anterior vimos como os artistas observam e retratam as paisagens em suas obras, porém na arte também é possível criar outros tipos de paisagem que não são exatamente iguais a que vemos neste universo, isto é, os artistas têm a chance de produzir outros mundos, os mundos imaginários. Você já pensou no quanto a nossa imaginação é poderosa? A partir do que imaginamos, podemos desenhar em um pedaço de papel criaturas fantásticas, viajar pelo universo e construir mundos imaginários. Também podemos criar máquinas para fazer coisas impossíveis, colher sonhos e pintar o céu, por exemplo. Ah, e imaginar histórias de pessoas que nunca existiram. Então vamos lá. Aqui nesse trecho que a tia leu para vocês, nós estamos falando do poder da imaginação. A imaginação pode nos levar para muitos lugares sem sair do lugar, né? É só soltar a nossa mente e deixar ela viajar para os lugares mais fantásticos que existem aqui ou não aqui, né? Em outro mundo. A imaginação amplia nosso mundo porque nos possibilita sonhar, tanto que o que nunca vai existir, quanto o que pode se tornar realidade um dia. Por meio de nossa imaginação, podemos criar soluções inovadoras para um problema e inventar diferentes maneiras de nos expressarmos. A imaginação é essencial para os artistas, para os cientistas e para todas as pessoas que desejam pensar, sonhar e construir coisas diferentes. O famoso cientista Albert Einstein, por exemplo, acreditava que não fosse possível alcançar o conhecimento sem imaginação, né? E Albert Einstein, ele foi um excelente cientista, né? Um dos melhores cientistas que fez história, né? E ele tinha uma imaginação muito, mas muito rica, tanto que ele criou a teoria da relatividade, né? E o que que é a teoria da relatividade, tia? Há muito tempo atrás, um homem estava sentado embaixo de uma árvore e de repente uma maçã, puf, caiu bem na cabeça dele. E aquilo deixou ele pensando, por que que os objetos caem na direção do chão? Então, aí se descobriu a gravidade da Terra. Nós ficamos, desculpa, nós ficamos presos ao chão devido a gravidade que tem no nosso planeta. É só a gente pensar nos astronautas, quando eles estão lá no espaço. Eles estão, eles têm que usar uma roupa especial, porque senão eles ficam voando, né? Dentro da nave. Porque não se tem a gravidade lá que os prenda no chão. E o Albert Einstein, ele pensou o seguinte, como é que esses planetas grandes conseguem ficar parados no lugar e não ficam também flutuando? Então, essa teoria da relatividade estuda o peso, né? E o estado ali de ficar parado ou não, certo? Mas isso é a coisa que vocês vão aprender lá na frente. Mas a tia só quis dizer para que vocês pudessem entender um pouquinho do que é essa teoria de relatividade. E para um cara chegar a uma teoria dessa, ele tem que ter uma imaginação muito fértil. Ele tem que imaginar o planeta, ele tem que imaginar ele lá, vivendo nesse planeta, voando, né? Sendo levado ali pela falta da gravidade. Vamos aí ler um pouquinho sobre ele. Prazer em conhecê-lo. Albert Einstein foi um dos físicos e cientistas mais importantes da história da humanidade. Ele nasceu em 1879 na Alemanha e morreu em 1955. Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, que apesar de ter sido publicada há mais de 100 anos, ainda é aceita atualmente. Nela, Einstein propôs explicações revolucionárias para diversos fenômenos do universo, especialmente a gravidade e a existência de buracos negros no espaço, né? Inteligentíssimo, Albert Einstein. Então, até aqui, a gente viu a importância da imaginação, o quanto ela é importante para nos levar para mundos diferentes, conhecer seres diferentes, né? Ou até seres que nós nunca vimos. Enfim. E pra isso, nós vamos colocar o nosso livro agora na página 17. Vamos lá, meu povo! Olha só o que tá escrito aqui. Observe a pintura a seguir. Vocês estão vendo aí? Tem um prazo de um planeta, tem uns seres meio esquisitinhos aqui. Olha só que interessante. Vamos ler. Você já pensou em criar um mundo fantasioso? Desenhar seus habitantes, inventar a paisagem, as casas. Você vai criar o desenho de um mundo imaginário. Invente os seres que habitam nele, os elementos naturais, do ambiente, dos objetos desse mundo. Selecione os materiais que você quiser fazer aí em casa. Pode usar colagem também. E divirtam-se, tá? Essa é a nossa atividade de hoje, ok? Presta atenção que a nossa atividade de hoje é essa. Criar um mundo fantástico, imaginário. Seres que habitam nesse mundo imaginário. Os elementos naturais desse ambiente. Né? Esses objetos desse mundo aí. E vocês vão retratar isso, obviamente, no caderno de desenho de vocês. E embaixo tem duas atividades nessa página. Embaixo tá o seguinte. O desejo de descobrir e inventar coisas novas e elemento em comum entre os cientistas e os artistas. As plantas têm formas e estruturas curiosas. Algumas espécies são tão diferentes que parecem até que foram inventadas. Vamos experimentar unir a ciência e a arte em nossa atividade? Esse daqui vocês vão fazer aí em casa, tá? Como vocês já estão em casa, obviamente. Por isso que eu estou passando para vocês. Vocês vão pesquisar em sites, livros, revistas de plantas aí. Plantas que são diferentes da que a gente costuma ver. Observe lá as suas cores, a estrutura dessa planta. E a partir da sua pesquisa, invente uma planta exótica e interessante que desperte a curiosidade das pessoas. Por fim, crie um nome científico para a sua planta e me envia. Então, olha só. Você vai pesquisar aí na sua internet, nos seus livros, sobre plantas. As mais exóticas possíveis. Depois que você pesquisar, que você olhar, você também, na outra folha, que você não vai fazer junto com essa primeira atividade, você vai criar uma planta hiper, ultra, mega, diferente, ultra, mega, imaginária e vai inventar um nome científico para ela. Nada de desenho formiga e nada de desenho preto e branco, hein? Caprichem, 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 certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Dúvidas? A tia está online.